Mãe e filha se dão bem em casa e nos negócios. E Andréia fica especialmente orgulhosa pelo talento empreendedor da filha. Aos 17 anos, Cristina pediu aos pais para ser emancipada, pois queria se tornar sócia de uma empresa. Foi o primeiro desafio no mundo dos negócios. Cristina, crescer é o sonho de toda empresa, mas crescer dá trabalho. Você, ao longo desses 10 anos, passou por muitas experiências e eu quero começar com a primeira festa que vocês fizeram, que do ponto de vista de visibilidade para o mercado foi ótimo, mas que foi um arraso nos bastidores, que vocês tiveram que quebrar a cabeça para resolver problemas de última hora. O que aconteceu? Olha, Inácia, realmente a primeira festa foi um grande desafio. Nós tínhamos feito uma projeção para uma festa de 600 pessoas e a nossa festa tinha quase mil convidados. Então, nós passamos muito aperto, a ponto de estar indo comprar arroz à noite, porque o arroz não ia dar. Era filé, era salmão, era o jantar completo, não era só uma massa. E foi um aperto grande, mas nós, depois dessa, nós conseguimos resolver, nós falamos, agora não vai ter erro mais. E passamos a exigir um controle melhor dos nossos convidados, porque a única coisa que a gente não pode dar palpite é na lista, né? E essa situação causou um impacto tão grande para elas, que elas acabaram criando, junto com a mãe, Cristina, criou uma cláusula nova no contrato, que fecha com cada cliente. Criando o que vocês chamaram de a cláusula oitava. Todas as empresas têm que se responsabilizar com você, de que elas vão convidar X número de pessoas, e que você tem uma tolerância de apenas 10%. Isso corrigiu esse problema que ocorreu na primeira festa? É, exatamente, Nasce. A nossa ideia com essa cláusula não é de aplicar multa nenhuma, não é de ganhar dinheiro com isso. É de procurar resguardar o nosso nome. Porque uma vez que você me contrata para X pessoas e vai 50% a mais, os convidados, eles não sabem o que foi realmente acordado entre as partes. Então fica complicado, porque fica uma festa mal servida, e o nome que é afetado é só o nome do buffet. Cada acordo feito com o cliente ou com o fornecedor é cumprido à risca. Você faz questão disso, né? Uma contratação envolve duas partes. Então eu tenho que cumprir o que eu me propus com o cliente, e o cliente também tem que cumprir o que ele propôs, que é o número de convidados que ele está se propondo a trazer para a festa. O cumprimento tem que ser dos dois lados, com certeza. Outra coisa importante, Nasce, é que todo mundo que dá a festa tem que ter em mente que o cartãozinho individual, por mais que a pessoa ache que ela está sendo indelicada, ela não está sendo indelicada, ela está mostrando que na sua casa são duas pessoas, que você está contando com as duas pessoas, e não com o filho, com o namorado, com o periquito, com o papagaio, porque aí você perde o controle por completo. Todo negócio tem suas peculiaridades, e este no setor de eventos tem um desafio enorme, contratar dezenas de pessoas da noite para o dia. Uma grande festa, por exemplo, pode exigir a contratação de até 150 profissionais novos. Esta alta rotatividade pode ser um perigo se a empresa não tem agilidade e se não se preocupa em cuidar bem da equipe terceirizada. Neste caso, manter um relacionamento simpático com eles e também ser rigoroso no compromisso é fundamental. Nós temos uma vantagem, que nós temos eventos quase todos os dias da semana. Então, nós conseguimos atuar com os mesmos profissionais. Então, tem alguns profissionais que estão conosco há muito tempo, apesar de serem autônomos. Como é que vocês conseguiram ir ao mercado para mostrar esse novo procedimento de ter evento segunda, terça, quarta e quinta também? Na verdade, nós fomos procurados por um hotel que achou interessante o nosso trabalho. E nesse hotel existem muitos coffee breaks, congressos. Então, eles pediram para que nós atuássemos na parte de A e B desse hotel. Então, nós temos trabalho assim durante toda a semana. O desafio de ver uma empresa crescer atinge não apenas os donos do negócio e fornecedores, mas atinge toda a equipe. E a Dircilene é uma prova disso. Você está aqui no negócio há cinco anos e de lá para cá você viu muita coisa acontecer. Com certeza, sobrou mais trabalho para você, né? Com certeza. Muito trabalho. Agora, dá para acompanhar esse ritmo de crescimento? Porque a empresa não para. A gente corre junto, né? A gente aqui é uma loucura o dia inteiro, chegando mais cedo, saindo mais tarde, tudo para atender o cliente. É muito corre-corre e a gente tem que correr mesmo para que tudo dê certo, né? Um dos seus desafios para manter a clientela satisfeita é sempre inventar novidade. Como é que você faz teste para descobrir se vai agradar? Ah, eu tenho muitas bocas aqui que me ajudam muito nisso. O risco de errar não pode te atrapalhar e te impedir de tentar, né? Não, de jeito nenhum, porque senão como que a gente vai crescer, né? Tem que se adequar à demanda do mercado. Com certeza. E é por isso que a gente está crescendo. Crescer dá trabalho, mas vale a pena? Olha, Inácia, vale a pena. Mas eu brinco com a mamãe que hoje a gente já está no ponto, assim, eu já cresci mais do que eu queria. Porque o trabalho é grande, a satisfação é grande, mas chega um ponto que a gente tem que saber quando parar. Como a gente fabrica tudo, a gente tem que ter um limite até porque a nossa produção tem um limite. Então, nós temos que estar atentos a isso para não perder em qualidade. Nós não terceirizamos nada da nossa alimentação. Nós fabricamos toda a nossa massa, todos os nossos doces. Nós fabricamos tudo. Então, se a gente não souber esse ponto, a gente pode cair no erro de não dar conta da produção, ter que passar a terceirizar algumas coisas na área do alimento. Então, eu acho que a gente já está em um ponto que está legal. A senhora concorda com a Cristina que o crescimento chegou ao limite de vocês? Daqui para frente seria risco crescer mais? Não. Isso não é próprio da Cristina e nem de mim. Nós falamos isso porque realmente é muito cansativo. O buffet é um trabalho que não tem dia, não tem noite, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Então, é cansativo. Mas, nós já estamos até olhando alguns outros negócios que, pelo estudo, se ficar lucrativo, a gente vai entrar em outras coisas e vai crescer. Eu acho que isso é inerente do ser humano. Então, não para aqui, não. Eu acho que não. Sinceramente. Nosso interesse é de continuar atendendo bem aos nossos clientes, com os nossos produtos, dentro da qualidade que a gente sempre ofereceu e mostrou aos clientes. E aí